Música Naquele instante a rua triste se escondeu E eu voltei, senti no coração te amando de aqui Ai ai, meu doce amor Ai ai, meu doce amor No caminho eu vinha triste só sem seu amor Quis acender o meu cigarro do sangue, esquecer Mas foi em vão quando uma lágrima desoi Apagou a chama que eu em vão tentava acender Ai ai, meu doce amor 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 Ai, meu doce amor Ai, meu doce amor